Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu vou tá passando pra vocês duas classezinhas da Kilo 141 Pra vocês estarem jogando aí e subir de ranked Recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo de melhor classe da PC Keeper Que na minha opinião ela é top 1 do meta Assault A Kilo 141 vem em segundo lugar pra mim Primeira classezinha foi a classe que eu usei nas gameplays Nas duas gameplays que eu fiz que é a melhor Mas vocês podem tá fazendo uma alteração que eu sei que tem bastante gente que gosta de usar o laser Tira aqui o cabo, né, que é o fita aderente granulada E você pode tá colocando o laser tático Se você é um cara que gosta de ruxar mais, gosta de ter um tempo de mira melhor Você pode colocar o laser tático Essa alteração que você pode tá fazendo As duas classes são muito boas Mas nas gameplays eu usei apenas essa daqui Antes de eu deixar vocês aí com as gameplays Eu quero agradecer vocês aí pelo feedback dessa série de melhores classe Se essa série estiver ajudando vocês, manda algum comentário Manda o likezão também que ajuda muito no engajamento do vídeo Belezinha? Então é isso galera, agora eu vou deixar vocês aí com as gameplayzinhas Let's bora Caímos aqui no mapa Stand off dominação E gente Essa aqui tá sendo a minha primeira vez que eu estou jogando Com aquilo um 4-1 Depois que mudaram o barulho dela Minha primeira vez Deixa eu matar o Snoop Dogg aqui Matamos o Snoop Dogg Vamos subir a casa Eu vou ficar aqui no Spaw Trap, hein Mas e aí galera, vocês curtiram esse somzinho da arma? Eu pra ser bem sincero não curti muito Eu prefiro mais a padrãozinha A antiga, né Não a padrãozinha Mas o barulho antigo Ai, na boca Sai daí, Snoop Dogg Essa arma é muito forte Bora dar um triple cap aqui Pra gente tentar ganhar o mais rápido possível Esse cara vai pegar a C A gente tá de Purify Mas eu acho que eu nem vou usar o Especialista, galera Eu vou evitar usar o Especialista Tentar jogar somente com a arma Ah, eu tava estricado Eita, agora eu fui deletado De verdade, verdadeiro De verdade, verdadeiro Ó, o Snoop Dogg passando ali no meio Vai ter aqui, ó Vai ter aqui, ó Não fica mar... Não fica camperando não, Igor Sniper 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 Tira dessa B aqui Uh, vamos Vamos, 21 killzinhas Dá pra gente tentar fazer umas 40 kills, hein Deixa eu try hard, hein Chegou lançando... Chegou lançando ali o... Ah, não acredito que levaram eu Os caras acabaram de pegar a B Venha Venha, então Bora pro Spall Trap, hein Bora pro Spall Trap Ó, matamos no Cocôzinho Tentar dar aquela segurada aqui Nessa casa da vovó, hein Olha como é que o fone, gente O fone salva Pega a B, time Eles nasceram tudo pra cá, ó Tentar levar todos os caras do vermelho, hein Ai, pinei Vamos, time Tem que pegar a B Bota a cara Boa Pegou É o queima-rosa Talvez eu vou ter que usar Talvez eu vou ter que usar o especialista Eu não quero Mas eu vou ter que usar Morri Pula, time Pula, time Pula, time Nossa senhora O cara meteu O cara foi QI elevado agora Aí é osso A gente vai ter que dar um triple cap Pra ganhar a partida Se a gente não der um triple cap Já era Mas o cara também me mata pouco E não faz OBJ É foda, galera Aí é foda Não, talvez se segurar E saber a gente ganha, né Mas não vai dar Acabou de perder de novo Meu Deus Galera, eu juro que isso aqui foi Ai assist Meu ami Mano, ai assist Do mobile é muito quebrado Ai assist É muito quebrado Meu amigo do céu Cara, você viu a puxada que deu A galera vai me chamar de hack Mas isso aqui põe ai assist GGzada, gente Pô, matamos 38 Infelizmente não deu pra ganhar Começamos bem Depois os caras pegaram a B Demoramos pra caralho Pra pegar a B Mas acontece Bora pra segunda play Eita, o Minho não me conhece Renanzeiro aqui, ó Escrevi pra ele Nope Tamo quase recuperando Top 200 Quase, quase, quase Bom, dessa vez A gente caiu aqui no No mapa palingão Beleza Tenta pegar aqui Ah Era pra ter slidado Não slidou Ei, não Não, 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 não Stun, não Não, agora ninguém me tira daqui Oh, caramba Ai, ai Ai, ai Matamos todo mundo Rapaz Nossa, eu quase que eu morro Porque eu fiquei com cãibra Aqui Calma lá galera Calma lá que eu vou ter que usar o especialista Aqui, ó Mata esse aqui primeiro Mata todo mundo aqui dentro Pegou o cover do carro Só no sapatinho Vem, mandou movimentação Queimou aqui Queimou aqui Nossa Joguei, hein Queria falar nada não Mas eu joguei muito agora Tá, mas também com o vante avançado Quem que não joga bem Toma pre-fire Levou aqui Já vamos matar um cara do âncora Ai, ai, ai Tenta pegar o top Ah, levei um pelo menos Pior que essa Essa arma Ela deleta De longe também Que isso Ave Maria O homem de SKS Me deletando Boa time Acho que eu vou mandar um Spaw Trap, hein Quase, hein Bom, vamos subir aqui em cima Rapaz 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 Vocês Que tá muito boa Então eu recomendo Bastante vocês usarem A PC Porque é outra arma Que Tá forte, tá É outra arma Que tá muito boa De tá se jogando Deletado Quase Quase Ganhando 34 killzinhas 34 killzinhas Bom, vo... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau